O básico da medicina é olhar por inteiro, e nós queremos deixar os exames mais nítidos. A PenLight da MD leva comodidade ao paciente e ao profissional de saúde em exames de reflexo fotomotor, garganta e outras partes do corpo. A iluminação traz clareza ao diagnóstico. Com a tecnologia Radiant Light, que utiliza uma lâmpada LED mais branca e brilhante do que as canetinhas tradicionais, o produto permite ver a cor real dos tecidos sem distorções. É o básico que amplia o olhar clínico para a saúde humana e animal. Além disso, a PenLight da MD tem alta durabilidade do LED e das pilhas, consome menos energia e reduz o impacto ambiental. Visibilidade, desempenho, tecnologia verde. Isso é resgatar os essenciais. MD. Salvando o básico da medicina.